Direto da redação Em nosso município Pessoas que muitas vezes nem se envolvem com o político local E acabam sofrendo O Luciano aqui está falando sobre os cooperativados Que foram demitidos Pessoas que trabalhavam em serviços gerais E foram demitidas Antonella Chac, servidor de Macaé Perseguido Somos tratados Cristina Cavalcante Igual a lixo E a Cristina também Cavalcante Dizem que os vereadores e Macaé que diziam Estão ao lado dos servidores Depois que ganham a sua parte, viram as costas Para o servidor público Aqui o Caracho BR Macaé Em Macaé estão ocorrendo sucateamento do serviço público Para substituir pelas OS Ou seja, mais cabidos de emprego para os políticos Esse negócio de OS Já deu Me desculpe que o termo que eu vou usar aqui Mas é um termo tão corrente Que ele já está portuguesado E ele não é deselegante Isso vai dar merda Já está dando merda no Rio de Janeiro Já tem gente presa Foi gente presa no governo do Wilson Witzel Naquela história de campanha E já teve OS trabalhando em Macaé E na época Uma das protegidas Uma OS era protegida Tinha uma ligação Na minha avaliação Que aquilo merece ser investigado Era padrinhada pelo deputado Hugo Leal Então muitas vezes o que o deputado faz Deputado federal Parlamentar Ele não tem uma empresa em nome dele Ele não tem uma OS em nome dele Mas ele tem Alguém que tem uma OS Ele é o proprietário de fato Mas tem operadores de OS De empresas Então tem essas histórias E isso precisa ficar assim Muito bem Se precariza serviço público Pra meter Falcatrua na história Falcatrua na história Esse negócio de OS em algum momento Em muitas cidades já está dando meme Em outras também vai dar Você vai ter muito política inelegível Por causa dessa história Move concurso público Põe servidor pra trabalhar Paga direitinho o servidor Vai meter OS nessa história Pra quê? Precisa de OS? Quanto vai se gastar com OS? Você vai terceirizar um serviço Com organização social A organização social vai cobrar margem de lucro Porque organização social é história Trabalha com margem de lucro Vai ter que receber O dinheiro correspondente Aos direitos trabalhistas De quem vai contratar Isso vai encarecer muito mais Vai encarecer muito mais O serviço público Vai lá Promove o concurso público Põe o pessoal pra trabalhar Vai fazer Vai ter que fazer licitação Vai ter que licitar Pra botar o pessoal pra trabalhar E fica numa vulnerabilidade Aí acontece O que aconteceu agora Em Carapê Bus Por exemplo Botou um monte de gente Pra trabalhar 500 pessoas pra trabalhar Na cooperativa Não pagou as pessoas Não pagou Não repassou o dinheiro Pra cooperativa E tá lá 500 pessoas Sem receber dinheiro Não paga O prefeito de Carapê Bus Bernardo Tavares Não paga Todo dia grava um videozinho Ele sai de um negocinho Gravando O que é ser O sonho dele A predileção dele É ser artista É ser apresentador de TV Vai lá Vai fazer jornalismo Vai ser prefeito pra quê? Não paga as pessoas Entendeu? Aí os caras Enfiam o OS Pra trabalhar em prefeitura Pra depois não pagar também Porque essa é a história Cristina Cavalcante Diz aqui Aqui já teve OS E viram que não deu certo Para o município OS ficaram devendo milhões Aos trabalhadores A Bianca Maia Pergunta Se a obra do Fundeb Que chegou a mais Chegou a mais A sobra Se a sobra do Fundeb Que chegou a mais De 2,8 800 milhões Não pertence à prefeitura E não nos foi repassado Não seria apropriação em débita? Em tese Sim Em tese Seria até desvio de recursos Porque se ele tem uma finalidade E foi passado com a finalidade E foi utilizado em outra finalidade Será que eles podem utilizar Esse recurso do Fundeb Em outra finalidade Que não seja A finalidade Para a qual foi destinada Em tese Seria um desvio Isso precisa ser muito bem Muito bem explicado Pelos prefeitos Pelos secretários De educação De que forma Estão utilizando Essa verba do Fundeb Por que não está pagando? Porque está no portal Da transparência As pessoas acompanham E se não está repassando? Se não está pagando? Isso aí precisa também Ser muito bem explicado Tem que ter muita transparência Nisso Para não gerar dúvidas Não gerar ruídos Em termos de informações E as pessoas Infelizmente Ou elas têm preguiça De explicar Ou não sabem explicar Ou não querem Dar transparência Dá nisso Dá nisso E a OS Que teve aí Cristina Em Macaé Ela atuou Na UPA da Barra Eu lembro que teve Uma aí na UPA da Barra Foi uma confusão danada E esse é o objetivo Achatar os salários Diz a Cristina Cavalcante Retirar as gratificações Até o servidor jogar a toalha É uma forma de pressionar Não dá reajuste do salário Não faz correção salarial Esmaga a renda do servidor Pressiona no ambiente de trabalho Depois lança um programa De demissão voluntária Derrota psicologicamente Faz a covardia Derrota Pressiona Achata salário Depois lança um plano De demissão voluntária Para o servidor Sair Na Petrobras fizeram isso A Petrobras fez isso O Banco do Brasil fez isso O Banco do Brasil já fez isso Petrobras fez Um monte de gente fez Aí no serviço público A gente sabe que essa Essa realmente pode ser uma tática Agora só que eu não sei Como é que vai ser isso Porque Dura quatro anos Dura quatro anos O prefeito fica no carro Quatro anos Então tem que saber que Tem que perguntar primeiro E tem que combinar isso Com o servidor E perguntar também Se vai dar tempo Para ele fazer isso E passa tão rápido Quatro anos Daqui a pouco Foi-se Tchau 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 Tchau